E aí galera, tudo bem? Vamos de sobremesa hoje, tá? Eu procuro não fazer muito sobremesa porque demora um pouquinho e a ideia do canal é que sejam tudo mais rápido, né? Mas essa não é tão rápido, porém é bem facinho, né? É de liquidificador. Vamos hoje de torta de padaria. Vamos hoje de pudim de padaria. Tô, cabeça na torta. Beleza? Eu refoco no forno também. Vem! Aqui é uma assadeira pra pudim, né? E o fogo aqui tá desligado, tá bom? Então, eu vou colocar o açúcar e colocar água. Vou misturar isso. Pronto, misturei. Agora sim eu vou ligar, tá? Acender, ligar? Não, acender. E agora ele vai deixar o fogo fazer todo o processo, tá? Deixa aí, pessoal. Já tá fervendo, meio que fervendo essa mistura, né? Tá em fogo alto, tá? E eu não mexi ainda. Deixa do jeito que tá. Tem que evaporar essa água pra virar a nossa calda de caramelo. A gente vai mexer só depois. Tenho certeza que virou calda, é hora de começar a mudar a cor dela, tá? Virar aquela cor de calda, característica que a gente gosta. Aquela cor castanho escuro, né? Mas por enquanto, ó, só fervendo. Deixa quieto, não mexe. Já tá mudando de cor, né? Mas não é essa cor ainda que a gente quer, tá? Vamos esperar. Calma. Vamos esperar que rapidinho. Cortar. Olha que cor bonita tá ficando. Só tô mexendo pra mostrar, tá? Ó. Ó. Ó a cor, ó. Essa é a cor do caramelo mesmo, tá? Desliga, porque senão vai queimar, tá? Desliguei. Fogo. Ó. Você com a ajuda de um pano, né? Você vai pegar isso, segurar um pouquinho. E você vai espalhando assim na lateral, ó. Olha aí. Tá caramelizado. Então, no liquidificador. Já tem o leite, né? Vamos colocar o açúcar. Vamos colocar ovos. Vamos colocar coco ralado, tá? Vamos colocar aqui, farinha de trigo. E pra finalizar, duas colheres de manteiga. Eu tô usando margarina, tá? E agora vamos bater essa mistura aqui. Passar a forma. O caramelo, né? Ó. Já tá até duro, pessoal. Mas é normal, tá? A hora de começar a assar o pudim, vai derreter e vai soltar esse caramelo. Mistura, né? O que a gente vai fazer, né? Vamos levar pra assar em banho-maria, né? O que é banho-maria? Tomar a forma com água. E a nossa forma que vai assar dentro, tá bom? É... Mais ou menos uma hora assando no forno médio, tá? Vai vendo se já tá... Depois de uma hora, às vezes já tá durinho. Aí você tira. E lembrando, só desenformar depois de muito frio, tá? Vamos lá. E aqui tá o nosso pudim, né? Ele já cozinhou, tá? É... Ele ainda tá um pouco morno. Eu vou arriscar, desenformar ele, tá? O certo mesmo é deixar ele bem frio pra desenformar. Mas eu vou arriscar. Você pega uma faca... As costas da faca sem ponta, dá uma passadinha, né? Colocou o prato. E vamos lá. Vamos ver, né? Já ficou leve, vamos ver. Oh, garoto, hein? Aí, ó. Que maravilha de pudim, hein? Daqui a pouco a gente corta um pedaço daí. Nossa, um pudim de panadinha. Vira que moleza, né? É o típico de pudim, pessoal. Que é bater no liquidificador e botar passar, tá? Esse é bom, um banho de condensado. Você faz o que você tem em casa. Não tem dificuldade, tá? É... A única dificuldade mais é a calda também. Você pode fazer uma panelinha e botar ali em cima, dentro da forma mesmo, tá? Eu faço ali que é mais prático. Mas você pode fazer de outra maneira. E, ó. Fica bem... Bem firme mesmo. Igual aquele pudim de padaria, tá? Outra coisa que eu acabei errando na hora de falar. É fogo alto, tá, pessoal? Fogo alto. Forno do fogo alto. Pode assar legal, tá? Mas ele vai ficar assim, ó. Ó. Ficou bom, ó. Hum. Facinho, facinho, facinho. Beleza então? Fui.